A água, o sal, o ar Tende a enferrujar O ferro que te fere Há coisas impossíveis de mudar Pra essas tenho fé Que a minha fé resolve Faço simpatia e oração Invento frases que transformo em canção É, penso, penso, chamar-se Nem amo em mim Meu amor é paraíso Se quiser viver assim Espeto corpo meu Que do ferro que te fere Nenhum homem já morreu Espeto corpo meu Que do ferro que te fere Mulher nenhuma já morreu A água, o sal, o ar Tende a enferrujar O ferro que te fere Há coisas impossíveis de mudar Pra essas tenho fé Que a minha fé resolve Faço simpatia e oração Invento frases que transformo em canção É, penso, penso, chamar-se Nem amo em mim E o meu amor é paraíso Se quiser viver assim Espeto corpo meu Espeto corpo meu Que do ferro que te fere Mulher nenhuma já morreu Espeto corpo meu Espeto corpo meu Espeta o corpo no meu Que do farro que te fare Mulher nenhuma já morreu Mulher é muito sentimental Já viram quanto homem chora por ter levado um não? Quando não consegue, tira os chegamentos até do chão É feio falar de um corpo que não é seu, irmão Homem são mais inteligentes, possuem maior QI É que não é Para atrair o amor Para atrair o que foi bom